vai ser garrapear você vai conferir tudo isso aqui pela tv vai ser um grande jogo para você na tv 51 jogos no show de imagens da tv todas as partidas com transmissão ao vivo na tv aberta e no youtube preparou seu coração pelo quarto ano consecutivo o mais antigo do nordeste 10 clubes brigando pela mais cobiçada taça do estado vai começar na casa do futebol baiano baianão 2024 tv é sua é da bahia ae 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 ae